Olá, estou aqui com o nosso encontro de hoje. Hoje quero especialmente desejar a todos vocês um próspero ano novo, felicidades e paz, alegria, muita saúde para todos vocês. Eu sou José Alves e você está no canal Pássaro Eletrônico. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Olha só pessoal, a quarta parte da live do Renato de Souza, que deu a entrevista para nós, um podcast muito bacana. Eu dividi em 17 partes e agora você vai assistir a quarta parte, onde ele vai estar mostrando a alegria que ele teve no começo do seu plantel. Então, ele ressalta muito bem aí toda a emoção que ele teve aí quando viu seus amigos aí criando. Assista essa parte que está muito bacana. E outra, joga aí nas redes sociais, joga aí nos grupos que você participa, ajudem, ajudem aqui o canal a crescer. Deixa o like no vídeo para ajudar aqui com a divulgação pessoal. E olha só, preocupação ainda com os fogos de artifício. Daqui a pouco, meia-noite, vai ter os fogos de artifício aí que vai ser soltados. Procure aí no canal, tem aí, proteja o seu plantel dos fogos de artifício. Procure aí no meu vídeo aí que eu estou explicando algumas dicas muito bacanas para você proteger as suas aves, para você proteger o seu plantel. Fique agora, fique agora com a quarta parte do podcast do Renato de Souza, do Criatório Prorrogação. Fique aí com esse vídeo, você vai aproveitar essa parte e feliz ano novo. Saúde, paz para todos da família. Aqui, canal Pássaro Eletrônico, deseja a todos vocês um próspero ano novo. Forte abraço, fique com o vídeo aí. Eu também acho que deveria ser exatamente assim. Dar a liberdade para o cara criar, dar a liberdade para ele fazer um negócio, para ele poder vender aquele pássaro ali, tudo com certificado, com nota fiscal. Mas ainda não é assim e a gente tem que jogar conforme o jogo, né? E bola para frente, né? Mas a sua importância de ser um criador comercial, ela é fundamental para o sistema do jeito que está hoje. Você abastece o sistema como ele está hoje, né? Com certeza. A gente faz um trabalho de muita dedicação no dia a dia. Porque quem está no lado de fora, quando você chega na casa de um criador, quando eu digo você, é qualquer pessoa, né? Pode ser uma pessoa do meio e uma pessoa que não está no meio. Mas quando você chega na casa do criador, eu, quando eu era novo, que eu chegava na casa, José, quando eu chegava na casa desse meu amigo lá, e que eu via lá uma fêmea, até eu li essa parte, e essa parte é uma coisa que eu gosto muito de frisar, porque quando eu chegava na casa que eu era jovem, quando eu chegava na casa desse meu amigo alemão da gaiola, e que eu entrava, para você ter uma ideia, para entrar no criatório dele, que era algo simples, e do lado de uma salinha que ele fazia gaiola, ele tinha um cadeado na porta. Então, ele não mostrava para mim, que eu era uma criança, que tinha 12, 13, 14, 15 anos, eu não me entrava. Só que eu passava muito tempo lá, sabe? Durante o dia, sabe? Então, quando eu via que ele, que ele chegava um amigo dele, e ele ia abrir a porta para poder mostrar o amigo, a fêmea, como filhote e tal, e eu sempre entrava junto, sabe? Era a sua chance. Era a chance que eu tinha. Ele não dizia não na frente da pessoa, é claro, né? Então, eu não entrava. Cara, quando eu via, eu chegava, eu me emociono com isso aí, porque eu sou um cara muito apaixonado por curiós. Quando eu chegava na frente do viveiro, rapaz, eu olhava a fêmea, e a fêmea estava com dois ou três filhotes, e criava uma arvorezinha chamada buco, muita gente deve conhecer essa arvorezinha, e às vezes os filhotinhos estavam na árvore, ou estavam no culeiro. Quando eu olhava aqueles filhotinhos, rapaz, aquilo me fascinava de uma tal forma que eu vinha para casa, eu chegava a sonhar, cara, de noite, aquilo eu ficava maravilhado com aquilo, eu sonhava, eu ficava pensando naquela fêmea com aqueles dois ou três filhotes. Cara, aquilo me deixava apaixonado, eu via ela tratando os filhotes. Eu ficava fascinado, eu pensava comigo, quando eu crescer, eu tiver minha família, eu casar, cara, eu vou criar curiós. E quando eu tiver minha casa, eu vou criar curiós. E foi a primeira coisa que eu falei para a minha mulher quando eu casei, cara. A gente foi para a nossa casa e eu falei para ela, mulher, eu vou fazer um local aqui para criar curiós, e eu quero adquirir um curiós diferenciado, e eu quero criar, quero ser um criador no Brasil, e eu não quero ser um criador por criar em fundo do quintal, não. Eu quero criar de uma forma que eu consiga tirar uns pássaros diferentes, uns pássaros que dê muita alegria para muita gente, e eu quero fazer isso. E graças a Deus eu, de tanto contar por isso, e viver isso, 24 horas por dia, hoje, graças a Deus, eu me sinto muito honrado, e saber que eu significo alguma coisa para muita gente no mundo curiós. Eu não tenho concorrente no mundo curiós, viu, José? Eu não tenho concorrente. Eu tenho alguns amigos que criam curiós, e eu tenho muita admiração, e poderia falar nome de vários. São contribuintes também, né? São pessoas, por exemplo, eu sempre digo assim, o criador de curiós, ele nunca pode se achar o bambambã, entendeu? Ele tem que saber o seguinte, curiós bom, diferenciado, é difícil de existir. São poucos, porque são criados milhares de curiós no Brasil, mas para você ver no torneio, nos torneios do Brasil, nos dois ou três pássaros diferenciados, é difícil. São dois ou três, e desses dois ou três diferenciados, estou de bom, tem vários, mas diferenciados são dois ou três. E mesmo assim, desses dois ou três, para preto, se um virar, é muita coisa. Então, esse pássaro, ele pode sair de qualquer criador. Tanto um pobre, como um rico, como um conhecedor, como um mais ou menos conhecedor, ele pode vir de qualquer lugar. Você vai tirar pássaros bons? Claro que vai, mas qualquer um pode tirar, entendeu? Então, esse pássaro, ele pode sair de qualquer lugar.